Bom, com muita festa agora no final do ano, o Réveillon chegando e hoje a gente vai apresentar então a última parte da série sobre maquiagem para o final do ano com o especialista Luiz Martins. Vamos lá! Vou usar uma sombra, um bege meio dourado assim, aqui em cima, olha, um pouco de corretivo debaixo do olho. E esse corretivo em pó é bom porque não deixa o lápis, a maquiagem escorrer para dentro do seu rosto. Se você tiver um olho muito fundo, você pode ir trazendo, descendo com o corretivo, porque ele ilumina e vai colocando o seu olho mais aceso. Muito rímel, vai ficar junto com o seu, vai colar uns cílios no outro, olha lá. Agora vamos dar o ar de festa, o ar de Réveillon. Um pouquinho de brilho. O segredo para você passar esse brilhozinho e ele não escorrer, é simples. Molha o pincel com um pouquinho de água, pode trazer até aqui embaixo, olha. Olha, que lindo que fica, olha. Um pouquinho de sombra, só para dar uma realçada no seu rosto, ele é bem suave. Um pouquinho de batom, vou passar com o dedo. Só para colorir mesmo. Fica muito mais natural. Esse aqui é o que você vai levar para a festa, o gloss. É fácil colocar na bolsa, o batom é para colorir. E o gloss, para você retocar a noite toda. Vai dar um ar de festa. Réveillon, com brilhos. Nesse caso, eu não vou deixar o blush até aqui, porque ela tem um rosto mais forte. Então, você pode, vai só na metade e dar uma coloridinha assim, bem suave. Para afundar um pouco aqui a lateral e colorear um pouquinho aqui. Um pouquinho no teixo, mais aqui atrás. Está pronta a sua maquiagem de Réveillon. Um pouco de brilho dentro do olho. Se você quiser carregar um pouquinho mais no brilho, pode. Porque a noite permite. Jogando uma camadinha em cima do rosto. Vamos lá. Divirta-se no Réveillon, com uma maquiagem linda. Uma noite com muito brilho, muita paz, muita felicidade, com amor. Viu? E um beijo para você. Feliz 2011. E um beijo para você. E um beijo para você. E um beijo para você. Legenda Adriana Zanotto